Fala galerinha do Youtube, estamos aqui para mais um vídeo, e hoje, eu vou jogar Ice Scream United. Vocês já jogaram, eu já joguei uma vez mais, daí eu parei porque tava com tela preta. Eu fui ver se tiveram resolvido, e resolveram, vamos lá então. Gente, o meu não pegou por causa o meu gravador de vídeo. Troquei de gravador. Como o meu jogo estava lisinho, eu acelerei. Achei a chave de fenda, e com ela a gente tem que tirar a roda da motocicleta. Acelerei mais um pouco. Anúncio que meme é. Acelerando. Acelerando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Do outro lado jumento. Capapea, Capapea, Capapea. Se inscreva no canal. Mais um. Capapea. Capapea, 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 Capapea, Capapea. Capapea, Capapea. 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 Capapea, Capapea. Capapea, Capapea. Capapea, Capapea. 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 E finalmente. Escapamos. Escapamos.